Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Ó, vamos fazer um desafio aqui. Vou colocar o link da música aqui do YouTube. Vocês correm lá pra visualizar. E os melhores vídeos, os melhores vídeos, eu vou estar selecionando de hoje em diante pra colocar no meu feed. Então sejam bem criativos, tá bom? Que eu vou escolher. Tô de olho também nos stories. Vão fazendo aí e me marcando pra me repostar aqui, tá bom? Sonho, passo e vão, pois vai na minha mão. Vem me namorar, me deseja. Sonho, passo e vão, pois vai tocar porque mamãe não deixa. Tá na minha mão, vem me namorar, me deseja. Tô de olho também, ó. Tchau. 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 O Kevinho e a Flávia Pavanelli resolveram roubar a internet. Agora não tem mais notícia do mundo. Tinha uma coisa pra falar pra você. Golpista! Golpichinho! Cabeça de dumbo! Me erra eu, hein? Lá da vida dos outros, todo mundo quer, né? Comer merda ninguém quer, não. Por que será, hein? Tem gente ainda que não se toca, né, querida? Não se toca! Tem gente que ainda não se toca! Tem gente que ainda não se toca! Será que eu vou ter que colocar o arrobo aqui, hein? Será? Vai ser feliz e deixa! Seguei aqui na RedeTV e olha só quem eu já estou aqui alfinetando, me aguentando. Ela gosta de me irritar, gente. Ela gosta de me irritar. Já falei pra ela, se ela não se comportar, eu e o Janivanzinho, nós vamos colocar ela no próximo clipe. Eu quero ela... Prontinha pra gravar sensacional hoje. Olha o cabelo da pessoa. Escolhi esse look. Mara. Esse vestido é verde, gente. Esse verde tá tão em alta. Ele é lindo. É da Planet. Gostaram? E a gente vai gravar o que hoje? Gente do céu, inveja de um story dela, porque eu sou dessas. Ó. Tava fazendo teste do sofá. Passei. Ó. Já que babadeira. Você não vale nada. Você que é, louca. Você não quer caminho, mãe? Obrigada. Promete isso? Promete isso? Eu adorei estar com você. Você é sensacional. Muito bom conhecer um pouco mais nessa história, viu? Com licença. Ah. Ah. Eu gostei carinho que a RedeTV tem pra gente. Olha só. Já chega aqui ganhando mimos. Frutinha. Isso daqui, ó. Pro Genivan, tá? Genivan. Pra você. Eu não aguento a beleza dessa mulher. Além de linda, ela é maravilhosa. Olha só isso. Ela é muito diva. Não deu. Lindona. É uma foto também. Eu sou só fã. Nunca te pedi nada. Nunca te pedi nada. Já pedi? Já pedi? Eu peço mesmo que eu sou da cara de pau? Continua a foto comigo, Juju. Se eu sou fã. Sim. Eu quero agradecer a todo mundo que tá visualizando o Bom Rapaz e quero pedir um favorzinho pra vocês. Ó, tamo lá em 48 mil visualizações. Vamos bater os 50. Vamos lá se inscrever. Ativar o sininho. Porque mês que vem tem sucesso no ouvindo aí. Já tô trabalhando na música. Então tem clipe novo. Então vamos lá. Se inscrevam pra vocês ficarem por dentro. E também vocês podem estar assistindo e acompanhando no Disney, no Spotify. Visualiza bastante. Ouve bastante. Manda pros amigos, grupo de WhatsApp. Vamos lá. Tô feliz. Tô feliz. Fala que seu sonho é me ter na cama Me lia toda hora, fala que me ama Te conto o segredo que me satisfaz Vai ficar entretando, vai correr atrás Fica te enredando até não querer mais Tá na minha mão, quer me namorar, me desejar Sonho no vaso e vão Pode me tocar porque mamãe não deixa Tá na minha mão, quer me namorar, me desejar Sonho no vaso e vão Gente, tô aqui na TV já Olha quem tá aqui, esse desaforo de mulher, ó Oi, tô aqui a bofinha Bela Em breve ela vai estar no Rancho do Cavalo comigo, não vai? Sim